E voltando ao assunto da minha história, aí eu liguei pra Janine e falei, cara, vamos casar e tal, tô apaixonado e tal, vamos casar. Aí marcamos o casamento. Festão? Festão do nosso nível, né, de subúrbio e tal. Assim, eu acho que a gente gastou na festa toda 8 mil reais, que na época era uma fortuna pra gente. E hoje a gente não consegue nem publicar as fotos de tamanho nível que foi. Mas aí o que acontece, cara, quando faltava 10 dias, eu lembro que eu tava numa pressão assim, que a mulher das flores tava ligando, ó, falta parcela de 500 reais, o cara do salão de festa, olha, não esquece a parcela de 800, nessa pressão... Vocês tinham dinheiro pra casar ou não? Já assumiram dívida aí? Não, não, tá maluco. Saiu fazendo dívida aí, né, eu fui criado em igreja, então a gente tem uma frase que não é bem assim que funciona, mas virou um jargão dos crentes, que é o seguinte, Deus proverá. Sai fazendo dívida, sai fazendo dívida que vai dar tudo certo. E não vai, né, cara, é um jargão que realmente Deus proverá, mas debaixo de várias condicionais. E aí eu falei, não, Deus vai prover tudo, vamos fazer. Só cortaram o fim da frase, né? Porque Deus proverá para si o sacrifício, que era o sacrifício de Abraão. Aí eles pegam um pedacinho e saem tudo, né? Mas Deus vai prover pra mim também, né? Minha mãe não é muito religiosa, mas tem essa cabeça mais ou menos. É, vai dar certo, vai dar certo. Vamos que vamos, vamos que vamos. E aí o que aconteceu? Dez dias antes que eu recebi uma ligação, eu fui trabalhar normalmente, não deixaram entrar na sala. Falei assim, ó, cara, toma aqui as tuas coisas e vai embora. E me mandaram embora com uma mão na frente e outra atrás. E eu casei desempregado. Eu lembro da vergonha de casar desempregado. Eu falei, cara, o que o meu sogro vai achar de mim? O que as pessoas vão falar de mim? Eu desempregado. E naquele dia eu percebi que quando eu sou empregado de alguém, meu destino tá na mão dessa pessoa. Porque eu achei que ia casar tudo certo e casei desempregado. Naquele dia eu fiz uma declaração, eu nunca mais vou trabalhar pra ninguém. Eu vou ser dono do meu próprio negócio. E realmente, eu casei 15 de junho. Em setembro eu comecei a minha agência de turismo. Nos fundos da minha casa. E isso em 2005. Em 2006, a gente penou muito, a agência não tava dando muito certo, mas eu pagava as contas. Fazia compras. Eu lembro que a gente era muito feliz, muito feliz com 50 reais no final de semana. Eu ligava pra gente, Janine, ó, tem 50 pro final de semana. A gente já sabia o que ia fazer. A gente ia comprar o pote de açaí de 700 ml e deixar na geladeira no final de semana pra gente comer aos poucos. Alugava dois vídeos na locadora pra ver final de semana. Na época não tinha Netflix, não tinha nada disso. Alugava dois DVDs. No sábado a gente pediu uma pizza de 26,50. Aliás, mandou um abraço pro seu Zé, que parcelou várias vezes a pizza pra gente. Me cobrava, o senhor Tiago, o cheque voltou de novo. Passava o cheque de 26 reais que voltava. Mas eu era muito feliz com 50 reais no final de semana. Mas tinha que gastar. Chegou na mão, tinha que gastar. Tinha que gastar. E, então, assim, 2016 foi muito difícil. 2006, 2007, a empresa começou a crescer. A empresa começou a acontecer, a gente começou a trabalhar com o Oriente Médio, fazer viagens focadas em Israel, a gente começou a prosperar, prosperar. Em 2008, a gente começou a ganhar muito dinheiro. Em 2009, a gente explodiu. Boom, viramos a terceira maior empresa do país no segmento. Em 2009, 2010, 2011, a gente ficou na liderança. Tudo dando certo. Dando certo na minha cabeça. Hoje eu vejo que eu tava fazendo um monte de burrice. Eu vou chegar aí. Eu tava orgulhoso. Então, em 2009, 2010, eu comprei meu primeiro carrão. Aí ficava chegando mais cedo na casa da minha avó pra todo mundo ver. Os primos ver eu chegando de carro. Orgulho, vaidade. Eu achava que era o dono da verdade. Às vezes vinha um colaborador e falava Tiago, acho que nossa equipe de vento tá certo. Eu falei, você trabalhou onde, pra falar assim? Você tem qual experiência? Então, eu não escutava ninguém. Achava que sabia as coisas. Não busquei consultoria. Não busquei mentores. Mas tinha dinheiro. O dinheiro tava no caixa. Eu tava achando que tá tudo bem. Deus tá comigo. Vambora. E aí, quando chegou de 2013 pra 2014, a gente já tava, assim, fazendo muitos grupos e muitos grupos famosos. Muita gente famosa no Brasil fazia grupos de turismo com a gente. E aí, eu fui fazer uma viagem nova. Aí, eu comecei a gastar a Bel Prazer. Tipo assim, eu ligava pro financeiro e falava assim, cara, quanto é que tem na conta aí? Não perguntava quanto tem meu. Quanto tem na conta. Você tratava a PJ como se fosse... Pessoal, eu quebrei basicamente porque eu era burro financeiramente, orgulhoso, não tinha experiência, achava que tinha. E principalmente porque eu misturei PJ com PF. Sim, pior coisa. E é super comum. É muito comum. É mais comum. Então, eu queria deixar a empresa pobre, portanto, que eu fosse rico. E hoje, a gente sabe que a visão é a empresa rica e você... Matou a vaca, né? Exatamente. E aí, eu fiz uma viagem... Eu viajava muito e tal. Fiz uma viagem com a Nova Arca Genine e recebi uma ligação de lá. Falando o seguinte, olha, volta porque a empresa quebrou, tá de cabeça pra baixo. Falei, como assim? Tá tudo bem? Pra você foi do nada. Foi do nada. A gente já sabia que tava assim, difícil e tal, mas a gente já tinha passado por outras dificuldades. Mas o que aconteceu foi que o mercado virou de um dia pro outro. A gente recebeu muitos grupos, 80 e poucos, 87 grupos, a gente recebeu no dólar de 1,80. O mercado virou pra 3 e pouco, era dia de pagar fornecedor. Então, tipo assim, eu tinha 3 milhões de caixa, mas tava devendo 9. Nossa! Só que aí vai piorar. O que, cara, vamos lá. A cifra, o que foi o quebrar com gosto assim? Eu quebrei em 2 milhões e meio de dólares na época. Nossa! Eu tô me sentindo assim. Não foi nada, minha. Amadora, Patrícia. Ai, tô muito amadora, gente. 2 milhões e meio de dólares. 2 milhões e meio de dólares que eu paguei em 9 meses, vou explicar como. Quebrado. Aí, o que aconteceu? Na mesma época que o dólar disparou e a gente ficou devendo 3 vezes mais aos fornecedores, Israel entrou em guerra com a Palestina e fechou as fronteiras. O que aconteceu? Os 87 grupos pediram reembolso. Agora não tinha dinheiro pro fornecedor e não tinha dinheiro pra devolver. Nossa, mãe. Deu tudo errado ao mesmo tempo. Deu tudo errado ao mesmo tempo. Eu tenho um livro que se chama Descubra o Seu Destino que eu falo o seguinte. Quando tudo dá errado ao mesmo tempo, é o destino. Vai, você vai passar pelo que tem que passar, é plano divino. É uma conspiração divina a seu favor. Porque eu falei, cara, não tem como sair da situação. Foi de todos os lados. E aí, o que aconteceu? Automaticamente, todo mundo saiu de perto de mim. Cara, todo mundo começou a pedir. Os funcionários começaram a dar baixa. Tchau, tchau, tchau. Perceberam que tava quebrando. É, viram que é quebrando. Dívida é uma doença. Dívida é uma doença. A dívida é a maior ladra de energia espiritual e emocional do ser humano, né? Um pai de família tem que odiar dívida. Senão ele vai trazer falta de energia emocional e espiritual pra dentro da sua casa. E é terrível. A dívida financeira, ela complica muito a vida familiar, a vida emocional. E pra quem acredita em vida espiritual, a vida espiritual enfraquece muito. Então, eu me vim de um dia pro outro quebrado. Aí, o que que eu fiz? Não tinha mentor. Não tinha pra quem pedir ajuda. Aí, o que que eu pensei? Vou limpar meu nome. O pessoal começou a falar mal de mim. Todo mundo ligando. Processo. Tomamos não sei quantos mil processos que eu tinha que ir. Nos processos eu ia tremendo assim, porque emocionalmente você fica destruído. Ninguém te ameaçando, pedindo dinheiro e não sei o que, falando que vai não sei o que. E você ainda tendo que ir no processo, todo mundo te acusando de tudo. Cara, eu só não morri porque Deus não quis. No meio disso, eu fiz uma besteira. Qual foi a besteira que eu fiz? Não tinha mentores? Eu tinha patrimônio. Eu queimei meu patrimônio de uma semana pra outra. Vendendo a 50, 60% do que valia pra pegar o dinheiro rápido. Então, eu tinha apartamento na Barra da Tijuca. Tinha meus carros, tinha terrenos. Peguei tudo. Em uma semana, eu vendi todo o meu patrimônio com o ideal de vou limpar meu nome. Mas você vê como é a cabeça, né? Porque a dívida você já tinha. Pra que vender rápido? Então... Pra que queimar logo? É a falta de mentoria. É a falta de convivência com pessoas que entendem. Tem até um ponto sobre isso, né? Outro dia, me perguntaram sobre a situação do Brasil hoje. Porque lá atrás, quando o Bolsonaro ganhou a eleição, o Paulo Guedes falava Não, a gente vai pagar muito da dívida pública. Vamos vender um trilhão em imóveis. Só que hoje, o Brasil tem um problema de fluxo. Porque o Estado, ele gasta muito mais do que a recada. Aí você pega e vende estoque. Você pode pagar a dívida. Mas no mês seguinte, o problema continua. Porque você não foi na causa. Você foi só na consequência. É o cartão de crédito. A dívida. Exatamente. O negócio continua lá. Seria a mesma coisa que dentro de uma família, por exemplo. Você gasta mais do que você ganha. E aí você fala, vou vender a prataria que a vovó deixou de herança. Aí você paga a dívida. Mas no mês seguinte, a dívida vai continuar. Porque a tua dinâmica é gastar mais do que ganha. Exatamente. Agora eu achei engraçado que você fez assim. O governo arrecada e gasta. O governo arrecada. É, o arrecada é assim. Só que o gasta. Arrecada e gasta. É desse tamanho. Por isso que eu digo para as pessoas. Não importa o quanto entra de dinheiro. Você tem que prestar atenção no quanto sai. Bom, eu vou até aproveitar. Chegamos no fundo do poço. Porque eu queria que a Patrícia fosse para o fundo do poço também. Para depois a gente mostrar como é que foi a recuperação. Aqui é o fundo do poço. Aqui eu vou entrar em depressão. Aqui eu vou passar por ameaças. Aqui eu vou tomar decisões sérias na vida. Esse aqui é o fundo do poço. Quando eu quebrei, comecei a ser processado e vendi todo o meu patrimônio. Eu fui morar numa casa assim, vergonhosa de aluguel. Vergonhosa mesmo. Uma entrada assim de uma comunidade. Na época eu só tinha dois filhos. Hoje eu tenho quatro. Só dois? Hoje eu tenho quatro. É relativo, né? Tudo é muito, né? Eu sou um cara abundante e próspero, né? Não vamos brincar com isso. Não. Eu vou sair fazendo filha. E todo mundo perguntou. Mas com a mesma mulher eu falei. Eu só tive essa. Eu só tenho essa. Então... Ah, mas fechou agora, né? Agora a gente fechou. Fechou. Fechou porque eu não tenho mais condições emocionais. Então, eu só tinha dois filhos na época. A gente passou por muita vergonha, muito humilhação. A gente foi muito caluniado. Muita gente inventava a história da gente. Ah, normal. O ataque emocional era muito forte. E as pessoas são muito criativas, gente. São. Vocês têm que ver como elas são criativas. São criativas, são criativas. Muita gente, muita gente que tentou me destruir no nível máximo. Pessoal no nível hard, assim, de destruição. Hoje bate na minha escola e fala assim. Rapaz, eu sempre acredito em você, cara. Tamo junto. É impressionante, cara. Isso parece coisa de filme. As pessoas ficaram dois anos tentando me destruir. Viram que eu já tava peso morto. Aí veio pra me destruir de vez. Acho que elas não percebem. Não, elas não... Acho que é isso. Não é nem que elas são falsas, não. É que elas não se dão conta do que fizeram. Não se dão conta na merda que fizeram. Não dão conta. Elas vão num... É um modus operandi ali que se repete. Porque, ó, você passou isso no Rio de Janeiro 15 anos atrás. Não, isso foi em 2014. 7 anos atrás. Ah, pouco. 7 anos atrás. Eu passei essa situação toda no ano 2000, 2001. Foi a mesma coisa. 8 anos atrás.